Fala, tubers! Beleza? Fala, tubers, beleza? Fala, tubers, fazendo mais um vídeo aqui pra vocês. Galera, no vídeo de hoje aqui a gente vai estar colocando o Ash 1100, mano. Nossa, o famoso lixeiro, véi. Esse bicho é muito lixeiro, mano. E eu tô aqui com o Pipo God e também tô com o Gusto, tá, mano? Salve aí pros dois. Dessa vez eu vou ser vídeo de 1150, galera, porque eu ainda tô colocando, né? Mas eu prometo pra vocês que... Bom, como vocês sabem, né? Eu tô postando vídeo um dia assim, um dia não. Então eu prometo pra vocês que depois de amanhã eu trago um vídeo de 1150 aí, beleza? Então é isso. Sem mais arrolações, bora pra nossa primeira partidinha do vídeo. Começou aqui, galera. Bora lá, então, mano. A compa que a gente achou foi Primo, Bia e Serge, véi. Uma compa bem apelona. E a gente aqui tá com Brock, Sandy e Ash, mano. O Ash nesse mapa aqui é maravilhoso, galera. Esse aqui eu acho que é o primeiro mapa da temporada, não sei. Mas, sério, eu amo muito esse mapa, véi. Sério, vocês não têm ideia do quanto eu gosto desse mapa. Esse mapa aqui é um mapa do beta, mano. Nossa, como vocês podem ver, meu internet já começou aqui toda lagada. Mas, bora lá, mano. O Brock tá bem forte aqui, ó. Nesse mapa aqui também ele é muito AP, mano. Ele talvez seja até melhor que Bia, porque, mano, aqui nesse mapa é muito rápido, véi. Aí você pega, ó. A gente já tá aqui, né? Se o Brock pegar ali e abrir tudo, mano, GG, é gol, véi. Já matei o primão aqui. Vamos ver se consegue fazer o gol. Tá, não vai dar. Ainda tentei me trancar ali com os negocinhos, mas não deu, mano. Vamos ver se o Gusto vai fazer. Se o Gusto fizer, véi, era um deus, mano. Vamos ver. Tá, não fez de boa, né? Não tinha como fazer muito ali também, mas safe. Bora avançar aqui, então. Bora lá. Essa compzinha tá bem chata, mano. É um primo, véi. Esse primo aqui. É que o primo ali tá do outro lado, mano. Mas se ele começar a ficar do meu lado, vai ser bem chatinho. Mas bora lá. Tô com o ataque carregado aqui da fúria do Ash, né? Muito AP esse Star Power aqui. Aliás, comentei aqui qual Star Power você usa do Ash, mano. Eu prefiro muito mais essa aqui, galera. Eu prefiro essa aqui, a primeira Star Power da fúria, beleza? Porque assim, quando você tá com a fúria cheia, se você acerta o ataque com a fúria, mano, você, tipo, se você der mais dois ataques seguidos, o terceiro ataque já dá 2240 de dano. Já com a Star Power de recarga, só no quinto ataque que você vai dar isso, beleza? E sem contar que é mais ou menos assim. Se você tiver com as três barrinhas full carregada, full carregada, aí dá 30%. Se, tipo, descarregar um pouco já baixa pra 27, 28, tá ligado? Mas é basicamente assim. Então, por isso que eu não gosto muito dessa Star Power, mano. Mas bora lá. Meu timão aqui é bem carregante, como vocês podem ver, mano. Sempre fazendo pressão ali, ó. O Sande jogou a ult também, boa demais. Bora lá, mano. Que essa parte daqui, se a gente não fizer um gol, se a gente não fizer um gol agora no fechado, acho que no aberto talvez vai complicar mais, hein? Porque eles têm dois Browers de longa distância e a gente tem dois Browers de média distância, né? Então, é realmente complicado, mano. Mas bora lá. O primão saiu comendo todo mundo, ó. Caramba, quase, quase matou o Gustar. Sabe que o Gustar deu um pulinho ali, ó. Agora vamos aqui, ó. O robôzinho ali. Mano, esses robôzinhos são maravilhosos. Vocês viram a pressão que eles dão? Então, o robôzinho já foi avançando ali. Bora lá, vamos ver o que vai dar pra fazer aqui, ó. Calma aí. Deixa eu ver se eu faço um gol. Toma aqui. Uou, é demais. Não, aqui eu mitei, galera. Aqui eu mitei, mano. Enganei aquele surge, joguei bem no cantinho e fiz o gol, mano. Esse aqui foi o nosso passe pra vitória, mano. Agora é só se defender, ó. No caso, tem um primo de ult ainda, mano. Que primo chato, velho. Ó, o primo pulou no Brack de novo. Eu não sei por que esse primo tá pulando no Brack, mano. O Brack dá uma pulinha. No caso aqui, acho que o Gustar tá sem pulinho, né? Mas de boa, mano. Acho que só o Pipo fazer ali, ó. GG demais. O Pipo nem que seguiu. Ficou parada na linha do gol, mano. Mas é isso. Bora pra próxima partida. Segunda partida do vídeo iniciada, galera. Agora eu encontro um Buzz, um Colt e uma Bia, mano. A copy mais OP ainda, galera. Essa aqui eu acho que já tá um pouco counter, mano. Se os caras abrirem tudo ali e o Buzz ficar contra mim, né? Vai ser bem complicado. Mas vamos ver aqui, ó. Se pá, eu até consigo fazer o gol, galera. Vamos ver. Vamos ver o que vai dar aqui, ó. O Buzz vai rushar em mim, beleza. Vamos ver se eu saio vivo. Se eu saio vivo, mano. Ó, saio vivo. Dei o 2k nele. Boa demais. Agora eu vou atrás dessa Bia, velho. Eu vou caçar essa Bia, mano. Porque eu odeio. Eu odeio de uma forma a Bia Besouro, mano. É Besouro? Não, não é Besouro. Que Bia é essa aqui? Ah, Bia vilã, Bia vilã. Eu odeio de uma forma, mano. A Bia vilã. Que vocês não tão ligado, mano. Sério. Eu odeio muito essa Bia. Muito mesmo. Eu não vou comprar essa skin, mas... Mano, se essa pessoa quiser me dar de graça, eu aceito, né? Eu aceito. Mas comprar, eu não compro essa skin de jeito nenhum, velho. Eu odeio muito essa skin. Mas bora lá, bora lá. Deixa eu ver aqui. Os caras tão tudo pra trás, ó. O Pipo jogou a ult ali demais. É muito boa, né? Agora os caras não vão conseguir recuperar a vida. Deixa eu só dar uns tapinhos aqui nesse bicho, ó. Toma aqui, toma aqui. Boa demais. E GG, mano. Fizemos o gol, ó. Muito fácil aí. Composição muito 10. E é isso. Bora pra mais uma partida. Terceira partidinha do vídeo iniciada, galera. Bora lá, mano. Vamos ver aqui qual que é a composição dos caras. Beleza. É Corvo... Corvo que bom, mano. Corvo, Boi Grif. Beleza. Esse aqui tá bem de boas. Acho que a gente vai ganhar bem fácil. Vamos lá, ó. Eu aqui avançando. Eu acho que o Ash, galera, é um dos melhores brawls desse mapa. Eu diria que só o Frank é melhor que ele, beleza? Só o Frank mesmo. Ou uma Jack, não sei. Mas o Ash é realmente muito OP aqui nesse mapa, mano. E é bem difícil você ganhar dele aqui, beleza? Porque se ele vai avançando reto, mano... Não tem o que fazer, véi. Simplesmente não tem o que fazer. O bicho é muito forte, ó. Opa, aqui eu fiquei vivo. Boa demais. E o Pipo fez gol, mano. Não, o Pipo mitando demais aí de Sand, véi. Pipo monostand aí. Sand OP demais. Mas bora lá. Vamos ver aqui. Eu já renasci sem ult, infelizmente. Mas bora dar o ruchadão aqui, ó. Muito OP. Porque, mano, a melhor coisa que vocês podem fazer, galera, é que aqui eu tô jogando o de Ash. Mas se vocês não tiverem o Ash, mano, coloca algum tanque aí. Um Mortis, um Bull, um Frank, qualquer coisa. Qualquer tanque ou assassino com o Sand, mano. É muito forte, galera. Muito forte. Porque ele entra na ult do Sand e... Mano, ele chega do lado do cara, tá ligado? Tive muita vida, muito dano, é muito AP, galera. Mas bora lá. Os caras tá... Opa, essa composição deles aqui é top, mano. Essa composição deles aqui é top, véi. Eugênio e Double Tank, mano. Essa é da hora, véi. Essa é da hora. Eu sei que muita gente deve tá achando o Eugênio fraco. Aliás, comentem aqui agora. Nossa, ó. Cês viram? Foi só falar que o bicho é fraco, mano. Aliás... É... Então, como eu tava dizendo pra vocês. Muita gente deve tá achando que o Eugênio tá, tipo, fraco esse meta e tal. Mas, mano... É... Pra mim, ele continua bem forte. Bem forte mesmo, né? Se a pessoa souber usar aí em determinada comp, mano, ele pode ser muito apelão. Até porque, tipo... Mano, a consistência que tem o Eugênio, galera, sério. A consistência que tem o Eugênio, não tem nem como explicar, mano. É muito, muito forte mesmo. Então, deixa aí nos comentários o que você acha do Eugênio, mano. Dá uma nota pro Eugênio. De 0 a 10. Qual nota você dá pro Eugênio, véi? Nesse momento, eu daria nota 6 ou 7 pro Eugênio. Por aí, mano. É um Brawer que não tá muito forte, mas que, mesmo assim, mano... Caramba, eu não sei como eu ia apagar o Eugênio do meta. Mas, bora lá, bora lá. Deixa eu renascer aqui, ó, mano. Eu nem sei como a gente fez aquele gol ali, mas só pê demais. Vamos ver se a gente mata esse bicho aqui. Toma aqui. Boa demais. Olha o dano que isso dá, galera. 2.240. É muito satisfatório, véi. E ele mata uma Tara com 2 hits. Uma Tara com 2 hits. Mata uma Penny, uma Jessie. Mata tudo com 2 hits, véi. É muito apelão. Vamos ver se eu faço gol aqui. Opa, não deu, mas tudo bem. O problema é que aquele primo tá de ult. Ó, o primo usou errado a ult. Boa demais. Matei o primo. Vamos ver se o Frank toca a bola. Peguei a bola do Frank. E, deixa eu ver. Fiz o gol. Boa demais. O Pipo roubou aqui, mas tudo bem, mano. Fizemos o gol. Isso é o que importa, véi. E é isso. Bora pra nossa última partidinha do vídeo. Última partidinha iniciada, galera. Agora contra um Triple... Triple Tank, mano. Nossa, meu Deus. Isso aí tá... Tá difícil, mano. Essa aqui eu tenho medo, mano. Essa aqui eu tenho muito medo. Imagina. Imagina só. Ó, primeiro o Edgar pula. Beleza, o Edgar pulou. Matou o Pipo. Aí agora só faltou o Bull ter útil. O Bull tava, depois o Frank pegava para exaltar todo mundo. GG. Os caras faziam gol. Essa comp deles aí é muito da hora, galera. Muito da hora mesmo. Eu ainda quero fazer um vídeo jogando com ela. Ensenando pra vocês a como jogar com essa comp, mano. É uma comp muito da hora, galera. Se vocês aprenderem a jogar com Triple Tank... Triple Tank no Futebral e mapa fechado é um negócio que faz estrago, galera. Vocês viram? Os caras tem muita vida, mano. Nem tem como a gente matar, velho. Já marcaram o gol aqui, mano. E bora vendo que... Mano, bora ver o que vai dar, velho. Eu acho que a gente vai perder essa parte daqui, né? Mas bora vendo o que vai dar, mano. Beleza. Toma aqui. Beleza. Opa! Os caras vacilou. Toma aqui. Toma aqui de novo. Beleza. Mataram. Agora eu acho que eu consigo fazer um gol, mano. Eu acho que eu consigo fazer um gol. Tirou o Auto Fire aqui rapidão. Não vai dar. Beleza. Então entrei. Aí. Boa demais, galera. Boa demais. Fiz o gol aqui. Estamos empatados, mano. Toma aqui. O burro ruxou errado. Mano, todo mundo fez errado agora, velho. O Edgar pulou ali, desnecessariamente. O burro ruxou errado. Frank, eu tô errado. Então aqui... Aqui eles já perderam. Mas essa composição aqui, mano. Se você sabe usar bem a ult dos tanques. Sério. Não tem como não, galera. Não tem como não. Mas bora lá. Vamos ver se a gente vai conseguir fazer o gol aqui. Eu vou dar um chutão. Ou não. Calma aí. Jogar os robôzinhos. Toma aqui, busão. Toma aqui, busão. E o busão vai me matar. E o busão é o mega da Latam, galera. O busão é o mega da Latam. Me matou, ruxou no Pipo. E quase saiu vivo, velho. Vamos ver se vai sair o gol aqui, ó. O Pipo vai me matar ou não? O Pipo me matou. Mano, caraca, velho. O Pipo é o mega... O Pipo é o mega 100 de Latam, galera. Mano, ele acabou com os caras, galera. Ele acabou com os caras. Mas boa demais. Ash 1100, galera. Agora, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, mano. Se vocês gostaram, não se esquece de deixar o like. Se inscrever no canal. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e fui.